Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu porém não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. As obras que o pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim mostrando que o pai me enviou e também o pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz nem viste sua face e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu pai e vós não me recebeis, mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus, não penseis que eu vos acusarei diante do pai. Alguém que vos acusa, Moisés no qual colocais a vossa esperança, se acreditasseis em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nós seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Amados, que coisa esse evangelho, né? Jesus fala aqui uma verdade tremenda, né? A gente acredita em tanta coisa, meu Deus do céu, a gente acredita em tanta coisa e a gente não acredita na palavra de Deus. Eu tô dizendo a gente, nós mesmo que muitas das vezes vamos na missa, nós que vamos no culto, não é? Escutamos a palavra de Deus, gostamos da palavra de Deus, às vezes choramos quando escutamos a palavra de Deus, se arrepiamos quando escutamos a palavra de Deus, falamos, nosso padre hoje falou bonito, hein? Rapaz, você viu lá o pastor hoje, falou bonito, olha, o pregador veio lá, rapaz, falou umas palavras bonitas, mas a gente não coloca em prática, parece que a gente acredita, meio que duvidando da palavra de Deus. Jesus tá dizendo que a gente acredita em tudo, a gente acredita em tantas lorotas por aí, tá entendendo? A gente acredita em gente do céu, em como é que fala, em que mortos vem, que mortos fala, que mortos não sei o quê, e vai buscar o morto que falou não sei o quê, aí o morto falou, nunca nenhum morto disse aí uma, os números da cena, nunca nenhum morto aí, é brinca, e a gente acredita, ai padre falou, às vezes a pessoa tá tão, sabe, rebentada, as pessoas tá tão, e outra, né, quem vai atrás dessas lorotas, é porque quer escutar lorota, e aí fica muito mais fácil, a pessoa tá lá deprimida, a pessoa tá lá, olha, teu filho tá falando isso daqui, olha, teu esposo falou que não sei o quê, ai meu Deus, e a gente acredita em tanta lorota, em tanta papagaiada, tá entendendo? Até de pregadores malucos pra falar a verdade, e não acreditamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é uma pessoa, Jesus Cristo, meu Deus do céu, hein, Jesus rebentou agora, hein, vocês acreditam se viesse outro aí falando lorota, falando besteira, vocês seguem, e vocês vão atrás de lorota, vocês vão atrás de papagaiada, vocês vão atrás de de, 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 pessoal, pelo amor de Deus, gente, vamos atrás da palavra de Deus, foca a tua vida na palavra de Deus, para de ficar querendo, é, 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 escutar aquilo que você quer, porque quando você vai no lugar buscar, escutar aquilo que você quer, tá entendendo? É brincadeira, escuta a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, para ela te converter, para ela mudar a tua vida, é a palavra de Deus. Deus, a palavra de Deus, a palavra de você, o que é que é.. amor de Deus, a ז